Caraca, Olavo, vai sobrar pra mim. Alô, quem é? Você sabe muito bem quem tá falando, sua cachorra. Não, é que eu atendi sem nem olhar. Tudo bem, querido? O que que foi? Olha aqui, volta agora aqui pro apartamento, isso é uma ordem. Mas agora? Agora não dá não, Olavo, eu tô no ônibus aqui, você não tá ouvindo não? Aqui, peraí, é cara, que tá maluco? Fica aqui passando a mão, tá doido? Olha lá, eu não tô ouvindo direito não, senão tá meio ba... Tá me ouvindo? Alô? Para de palhaçada, para de... Para de frescura, sua bandida. Ou você vem pra cá agora, ou você não se deu o trabalho de aparecer nunca mais na minha frente. Tá ouvindo? Nunca mais você aparece na minha frente. Vem pra cá agora, bandida. É hoje que a giro poca vai piar. Vambora, meu filho. E aí, tudo bem? O que que foi? O que que foi? O que que foi? Você traz a minha namorada aqui pra dar um flagrante na gente, você me pergunta o que que foi? Isso que você fez foi de quinta. Você é uma safada. Eu aposto que você deve ter mandado alguma colega sua telefonar pra ela, né? Você acha que esse golpe é novo? Esse golpe é mais velho do que a água! Sua bandida, você achou que você ia virar madame, sua vadia? Poxa, Olavo, não fala assim, não. Eu mal rir. Fiz isso tudo sim, hein. Mas é porque eu gosto de você, mais do que eu queria. Poxa, você tá rindo? Poxa, você tá rindo porque eu gosto de você? Você não tá vendo que eu tô de sacanagem com você? Eu tô de gozação com você, Bebel. É? Você não tava só perto comigo? Eu tava era de saco cheio da Viviane no meu pé o tempo todo. Você me livrou dessa mulher pro resto da minha vida. Você me fez um favor. Eu tô de sacanagem com você. Tudo bem que eu preferia que não fosse esse barraco horroroso que ela fez aqui, essa essa bacharia na minha casa, o pai dela é riquíssimo. Enfim, eu podia continuar com as duas muito tempo, mas você não vale nada. Eu? Você é uma bandida. Vem cá. Vem cá. Aí era tudo o que eu queria. Pai, se eu soubesse que você ia se empolgar tanto, eu já tinha apontado pra aquela branca, Zé, dá muito tempo. É que cala a boca. Para de falar da Viviane. Fale com você, sabe? Mas vamos fazer aqui embaixo. Juntos aqui, velho. Tais mente, com a maior cara de pau. Disse que vendeu por 800, vai me dar 400. Vai embolsar 2 mil, né? Porque ela vendeu por 2 mil e 400. Ninguém me contou, não. Eu vi. Eu sempre desconfiei que ela te passava pra trás, Evaldo. Olha, você sempre teve medo de arriscar sem ela. Evaldo, eu sempre botei pilha pra você e a luta. Você é talentoso. Tem que acreditar mais em você. Evaldo e a Luísa têm razão. As suas peças são incríveis. Você tem que se dar mais valor. Me enganou esses anos todos. Me roubou. Ai, que vontade de entregar, de colocá-la na cadeia. Gente, olha, se eu falar pra vocês o que é que eu tenho vontade de fazer com a Thaís, vocês vão sair correndo de medo. Mas não adianta. Tem que manter a cabeça fria. Quando eu bolei ou flagra pra saber por quanto que a Thaís vendia as peças, eu tinha uma ideia na cabeça. E eu tenho uma ideia melhor do que entregar a Thaís agora. A única coisa é que o Evaldo vai ter que trabalhar a beça. Você vai ter que produzir sem a Thaís perceber. Eu vou bancar o material. O Daniel se ofereceu. Você vai ter que fazer muita joia, Evaldo, num período curto de tempo. Eu topo mesmo sem saber o que é. E eu dou força. Se é pra ele dar a volta, ótimo. Eu vou explicar pra vocês.